Bom dia, bom dia amigos e amigas, é uma alegria especial estar aqui, primeiro agradecer aos organizadores e organizadoras da Bienal por recepcionar a gente com tanto carinho, com tanto esmero, nós somos a Academia Cruzeirense Letras e mais uma vez estamos aqui para falar, para dar voz e para dar vez a literatura, a música e todas as formas de manifestação de expressividade artística, com muito orgulho e com muito amor. Eu vou declamar com um poema de punho crítico social, de reflexão do meu livro, meu primogênito, Entre Caneta e Papel, o nome é Deserto. Por que o céu se revela azul? Qual a razão do temeroso furor do mundo? Inquirir-nos em bela canção, o saudoso e astuto Renato Russo. Escuso vintém, escuso, quando a honestidade rouba e precifica, quando aliena a ação da cidadania, desdém obtuso de biografias altivas, refém do fascínio de corrupções passivas e ativas, aquém dos domínios da verdade e da justiça. Se não afetado pelo afeto, tem valor o saber? Nas vidas embrutecidas, como pode juízo haver? A mercê do poder, pulsão crua, nua, a nos perverter, desconhecida, ínfima, íntima, de mim, de você? Que identidade ambicionamos portar, quando a gente enfim crescer? Que peça nos cabe trajar no camarim, no procênio dessa existência de imprevisto fim? Que roteiro caricato ou refinado desejamos, de fato, prescrever? Curadores de secretos retratos? Fiadores das excrescências do poder? Amantes das divas artes e registros literários? Cultores dos perenes mistérios? Do absoluto ser? Desértica dor, que nos talha os pés, é a luta homérica do transcender. No envolver da viagem, paragens magníficas, disciplina na batalha, para a alma florescer. Crenças imutáveis, mente obscurantista, dúvidas, amém. Para os que ousam o seu destino escrever. Muito obrigado. Valeu, Fierce. Vou comer o rapazão. Este foi. Som. Opa, aí. Este foi.